Então, bom dia, boa tarde ao professor Nelson. O meu trabalho se chama A Caça ao Cú, uma investigação dos caminhos metodológicos trilhados por profissionais que pesquisam tendências para organizações. Eu começo o meu trabalho, então, falando um pouco sobre o conceito de Cú, como que ele é exportado, digamos assim, ele é levado da África do século XV para os Estados Unidos, pelos negros escravizados, como uma característica de personalidade, um conceito de graça, subfressão. E ele também está relacionado a características de personalidade, como ser imperturbável, imparcial, misterioso, sereno, elusivo, que é vago, inconsistente, e ele se transforma nos Estados Unidos, já com os negros escravizados, como uma máscara Cú, que é uma estratégia de sobrevivência diante das autoridades. Então, quando esses indivíduos estavam se sentindo ameaçados, eles tomavam aquela atitude de mistério, digamos assim. Eles não mostravam nem desespero, nem felicidade, nem nada. E essa atitude Cú acaba sendo incorporada nas gerações seguintes por rebeldes, por pessoas que preferem se afastar das autoridades do que confrontá-las. E no pós-guerra, então, após a Segunda Guerra Mundial, existe uma coincidência temporal que é o lançamento de um disco do Miles Davis chamado Birth of the Cú, ou seja, O Nascimento do Cú, e também a ascensão de grupos subculturais, como os fidelos, hippies, beatniks, artistas gays. E essa atitude Cú, então, que também é muito presente no próprio Miles Davis, que era um cara pouco amigável, durão, tocava de costas para o público muitas vezes, que não ligava muito para as expectativas dos fãs, acaba se incorporando à cultura americana por meio também da indústria cultural. O Clint Eastwood é um grande fã, é um grande fã de jazz, e ele admirava muito esses artistas, e ele acaba incorporando para si próprio esse comportamento, e ele acaba se estabelecendo nos Estados Unidos, principalmente, como algo interessante, algo típico dos jovens. Então, a partir dos anos 70, as organizações, as empresas, o corporativo passa a se interessar pelos jovens. Então, é meio que a primeira vez que existem jovens, de fato, que se comportam com jovens, que gostam de estar com os amigos para fumar, beber, para fazer, enfim, coisas que não eram aceitas antigamente. Então, é uma característica de rebeldia que ficou muito interessante para as empresas de olho nesse mercado jovem, que até então era inexplorado. Então, o CUL acaba por ser, os críticos dizem que ele acaba por ser cooptado, né, e comoditizado pelas corporações, e elas se apropriam dessas ideias da contracultura e das subculturas para vender produtos e acelerar o consumo. Então, aqui, de uma forma bem resumida, que eu tentei trazer, né, só para dar um contexto, e aí, nos anos 90, surge, né, com esse nome, o pool hunting, né, que é uma maneira de pesquisar tendências buscada por empresas que desejam se diferenciar e inovar com produtos que, a princípio, falam a língua do jovem. Então, era um mercado bilionário naquele momento, pouco explorado, e logo vira algo muito interessante, né, para empresas grandes como Levis, Coca-Cola, MTV, Adidas, Converse, entre outros. Então, assim, algumas definições de pool hunting, só para a gente ver aqui como ele está profundamente imbricado com tendências, né, então, lá no texto do Gladwell, onde a palavra pool hunt é, a princípio, cunhada pela primeira vez, ele fala que pool hunting é uma ideia, é a noção de tentar chegar às tendências na fonte e compreender de onde elas vêm. Um pouco mais tarde, Lore e Cooper falam que pool hunting é sobre encontrar tendências e os criadores das tendências. Então, é castar tendências, observando pessoas na internet, blogs, jornais e vistas, mídias de massa e sociedade de modo geral, para detectar as coisas novas que se tornarão ocultas, se tornarão desejadas. E já, elaborando um pouco mais, a professora Slade Fontenelle fala que pool hunting é uma forma de percepção que consegue captar as mudanças sutis nas configurações socioculturais em curso, detectar padrões e, especialmente, transformar esses dados em algo muito rentável. Então, a gente vê que, desde o início, o hunting está muito ligado à pesquisa de tendências. Então, ele se populariza a partir do seu lançamento, entre aspas, pelo lado, entre as corporações como uma estratégia de análise, observação, análise e aplicação das informações referentes às mudanças sociais, dos impactos nos gostos das pessoas. Então, no início, tratava-se muito com o hunting como sinônimo de pesquisa de tendências, mas, com o tempo e com o desenvolvimento da pesquisa e dos estudos de tendências, hoje, a literatura hoje nos indica que ele se encontra na fase inicial de observação das investigações de tendências. E o que acontece? Acontece que há poucas opções de educação formal, há educação formal, mas não há muitas opções e consensos metodológicos. Então, a pesquisa de tendências ainda acaba por apitar o campo empírico, o campo ali não acadêmico. E, apesar do crescente interesse nos âmbitos da academia e do mercado, os métodos para pesquisar tendências ainda se encontram em estágio embrionário e necessitam evoluir substancialmente. E, assim, eu justifico o meu trabalho como uma tentativa de contribuir para o fortalecimento e avanço metodológico tanto da prática profissional da pesquisa de tendências quanto da área acadêmica dos estudos de tendências. Então, assim, embora haja um avanço nas propostas, principalmente a partir dos estudos de tendências, que hoje também se entende, se sugere que é a área acadêmica, do entendimento das tendências, e muitos manuais de pesquisa de tendências, que seria a aplicação mais prática de mercado, na literatura acadêmica ainda é escasso. Ainda são escassos estudos que descrevam esse processo a partir da narrativa dos indivíduos que pesquisam tendências para organizações. As pessoas que estão nas empresas ou que estão fora das empresas e que trabalham para as empresas pesquisando tendências. Então, a partir dessas questões, quais caminhos seguem, como é o processo de pesquisa, se apoiam em alguma metodologia, como entendem o hunting hoje, a gente, então, pretende deixar, eu pretendo deixar essa contribuição com o meu trabalho. Então, o meu problema de pesquisa é quais são os caminhos metodológicos trilhados por profissionais que pesquisam tendências para organizações. O objetivo geral, então, é investigar os caminhos metodológicos trilhados por esses profissionais e os objetivos específicos são explorar reflexões e reconhecer eventuais padrões nas práticas desses profissionais. Em seguida, estabelecer um diálogo entre isso que foi encontrado nas entrevistas dos profissionais e o modelo proposto por Gomes Cantu de Mendonça Coyne Lopes, né? O professor Gomes está aqui, o professor Nelson, e muito, né? Uma honra recebê-lo aqui na banca. E um desafio também, né? E descobrir também o estado da configuração atual do cool hunting. Isso é uma aqui atração minha particular, né? Como que as pessoas entendem, né? O que é o cool hunting hoje? E por serem conceitos muito imbricados, né? Eu gostaria de entender como que esses profissionais vêm com o cool hunting depois dessa evolução que a gente teve nos últimos anos. Bem, então aqui estão os meus, os autores que foram utilizados nessa parte da pesquisa de tendências mesmo, né? E que contribuíram para o trabalho. Autores que escrevem desde o início da pesquisa de tendências, da aplicação do cool hunting, até hoje o desenvolvimento de métodos mais sólidos. Coletei os dados por meio de entrevistas semi-estruturadas, feitas online, por meio do Google Meet, e transcritas com o auxílio de alguns softwares, mas que no fim, o transcriptor me deu mais trabalho do que se eu tivesse transcrito manualmente. E aí eu acabei usando o Cockatoo, que é muito bom, por isso que tem um apoio melhor para a língua portuguesa, mas eu tive, obviamente, que ajustar e editar manualmente depois. A partir disso, foi feita a análise dos dados, primeiramente das entrevistas, seguindo os pressupostos da Bardam, com o auxílio do software Atoastiei, e muito auxílio também, muito apoio da literatura da Frise, Saldanha, na parte de codificação, e Sorato, e outros, que também trabalhou com a Frise num estudo de enfermagem, e acabou me ajudando bastante nessa parte de casar a análise de conteúdo com o Atoastiei. Em seguida, houve, então, a interpretação dos dados, foi estabelecido um diálogo entre os resultados das entrevistas e do texto de Gomes e outros, e eu retornei também à base teórica para ver se isso que eu tinha encontrado nas entrevistas estava ali alinhado ou em que ponto se alinhava ou se desalinhava com a literatura. Então, de forma bastante resumida, foi assim que foi feita a parte de análise e coleta dos dados. Então, é uma pesquisa exploratória, qualitativa, com uma mostragem intencional por conveniência e não probabilística. Então, eu tenho, então, são quatro as principais categorias de análise que surgiram a priori, ou seja, já fui a campo com essas categorias previamente estabelecidas, como é um trabalho qualitativo, obviamente, eu sempre estive aberta ao surgimento de novidades, de outras coisas que eu não estava prevendo, mas, no fim, deu certo. Então, as quatro categorias são essas em negrito. Então, passos iniciais, são as preocupações e ações dos entrevistados no começo do trabalho da pesquisa de dependências. Em seguida, os passos intermediários, a mesma questão, mas no desenvolvimento do trabalho. Os passos finais, então, com as preocupações e as ações realizadas no final do trabalho de pesquisa e na entrega dos resultados. Aqui, surgiu uma subcategoria a posteriori, né? Então, depois, que foi algo que foi muito citado. Bom, então, aqui nós temos os passos iniciais em que as maiores preocupações e ações são best research, entender ou ajustar o briefing, buscar institutos e biocetoriais ou de tendências, buscar no Google, recorrer a repertório prévio, ler notícias na imprensa, montar uma equipe de pesquisa, realizar uma pesquisa de benchmarking, né? Ou seja, de boas práticas em outras organizações e buscar artigos científicos. Nos passos intermediários, ou seja, no desenvolvimento do trabalho, as principais ações e preocupações e os principais códigos, né? Que se representam, são buscar validação, realizar pesquisa de campo, se preocupar, né? Já surge aqui uma preocupação com a compreensão da audiência, construção da narrativa do relatório, busca por dados quantitativos para validação, realizar um brainstorm com a equipe de pesquisa, clusterizar, né? Que nada mais é do que análise por categorias, e que você estabelecer já as categorias aqui. Também peço licença pelos anglicismos aqui, mas a gente sabe que nesse setor aí existe muito disso, né? E eu, por falta de termos mais adequados, eu acabei utilizando os termos usados pelos entrevistados mesmo, e pesquisar no TikTok. Nos passos finais, então, surge essa subcategoria do workshop, né? Que é a maneira com que os entrevistados preferem entregar os resultados, que eles desejam que sejam objetivos e aplicáveis, entregues por meio de um material visual interessante, engaje, né? E no workshop, os entrevistados, eles acreditam que eles têm a chance de cocriar com o seu, com quem os contrata e de também estabelecer um engajamento mais sensorial e isso pode levar à aplicabilidade dos dados, que é a maior preocupação que eles têm, né? Eu quero que meus, que os dados que eu estou entregando virem, de fato, inovações, ações, produtos, serviços, experiências. Então, eles acreditam que por meio de uma entrega presencial, isso seria mais possível. Também pode ser por palestra, que é algo que é mais expositivo, não tem tanto essa questão do trabalhar junto, né? Ideação e para todos, né? Eles dizem que eles fazem os workshops como padrão, né? Então, já está dentro do contrato de contratação deles, já tem um workshop. embora, às vezes, seja necessário fazer palestra, principalmente por conta da pandemia. Então, a partir desses resultados das entrevistas, foi estabelecido um diálogo entre o texto de Gomes e outros. Por que eu escolhi esse texto? Porque é o que eu encontrei, o que pode ser considerado mais um estado da arte, né? De métodos, de pesquisa, de tendências hoje. Então, eles fizeram uma excelente revisão da literatura, né? Com muitos livros, muitas obras, muitos artigos que propõem métodos de identificação de tendências, modelos, roteiros. E eu acabei, né, utilizando esse texto para estabelecer esse diálogo. Então, né, eu... Enfim, isso está tudo detalhado na dissertação, mas, a partir desse diálogo, então, eu fiz uma comparação, né, entre as categorias do texto de Gomes, né, que eles chamam de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e ativação do conhecimento. E aí, eu usei a ferramenta de co-ocorrência de códigos no Atlas TI para me ajudar a ver quais eram os códigos, ou seja, os passos e as ações presentes em Gomes e outros e nas entrevistas. E o que eu encontrei foi uma considerável... um considerável alinhamento, principalmente nos passos iniciais e finais e os passos intermediários, que, na verdade, atravessam o meio do trabalho inteiro. E aí, por fim, nós temos aqui uma esquematização, né, um fluxograma com os resultados da análise comparativa entre entrevistas e Gomes e outros, onde nós temos aqui três fases, né, três momentos da pesquisa de tendências, né, onde o primeiro momento é a parte de observação, de entendimento e exploração do contexto, onde nós temos a desk research, que daí eu incorporei aqui como desk research, a busca em fontes de institutos, ibirôs, a leitura de notícias, a busca por artigos científicos e as pessoas recorrem muito aos seus repertórios prévios, que o Raymond vem a chamar de intuição. Em seguida, fica a parte de sistematização, onde eu acabei colocando junto as fases dois, três e quatro, que são as fases de desenvolvimento do trabalho, onde busca-se muito por uma validação e está aí a parte final, que Gomes e outros chamam de ativação do conhecimento, da parte da entrega, realmente, que há essa preocupação com resultados objetivos, a questão do workshop, enfim. E, por fim, a categoria com hunting, que eu, né, tentando investigar aí essa percepção das pessoas sobre o com hunting hoje, a força dos códigos, ou seja, os principais códigos de com hunting são esses aqui, então nós temos esses três códigos principais, que dizem que o hunting está muito relacionado a cursos, eu utilizo o com hunting no início da pesquisa para buscar inspiração em outras áreas, mas nós temos outros códigos, muitos códigos aqui, né, então ele é desgastado, ele é rápido, ele busca novidades, ele é superficial, enfim, né, ele está preocupado com estética, com o hype, não tem muito rigor científico, né, então são esses os códigos que eu trouxe aqui, eles traduzidos por alguma, por duas verbalizações dos entrevistados, a primeira diz o seguinte, faço com hunting no início do meu processo, quando cai aquele monte, de informação, aquele monte de relatório na minha mão, então eu não fico preso só à minha área, eu exploro outras áreas, depois eu coloco o filtro que eu estou procurando, de fato, para o meu projeto, e esse aqui eu acho que definiu bastante também quando ele fala, a maioria das pessoas faz um curso de dois dias e acha que é com hunting, entende? Acho isso surreal, os cursos detonaram o com hunting, as pessoas vão para Londres, fazem aquele bendito curso de dois meses, botam no currículo e vão dar aula, então isso é triste e complicado, virou uma modinha, então essas duas verbalizações elas resumem um pouco o que a maioria dos entrevistados disse sobre o porrante, mas o que eu achei interessante aqui foi essa essa controvérsia, quando eu perguntei sobre os passos iniciais da pesquisa de tendências, nenhum dos entrevistados falou que fazia por hunting, eles falaram que fazia um desk, que queriam entender o briefing, nem o uso verbalizou, ah, eu faço por hunting, no entanto, na parte da entrevista que eu pergunto, você reconhece a prática do hunting dentro do seu processo de pesquisa? Apenas sete dos oito falaram sim, eu reconheço o que eu realizo no início da pesquisa, então eu acho que isso já demonstra essa e vista como uma força refratária das pessoas falarem hoje em dia que fazem concurso. Então, para concluir, os caminhos metodológicos trilhados pelos profissionais que pesquisam de tendências para organizações aqui, entrevistados, se configuram em três etapas, então os passos iniciais, a etapa de entendimento, exploração do contexto, que tem a desk, o entendimento ou ajuste do briefing, enfim, esses pontos aqui que eu já comentei anteriormente, em seguida os passos intermediários que é o momento de análise e validação dos dados e os passos finais que é o momento de traduzir, transformar as informações em ações, em experiências. E aqui aparece também a lente local dentro dessa preocupação dos participantes de entregar resultados objetivos e aplicáveis. O diálogo entre entrevistas, Gomes e outros, nos dá mais semelhanças do que diferenças, então, essa comparação entre os caminhos trilhados a partir de uma perspectiva empírica, ou seja, dos profissionais, além de outra cadeia, revela mais semelhanças do que diferenças. As semelhanças moram majoritariamente na prática, tanto Gomes e outros quanto os entrevistados deixam clara esse desfecho que eles esperam que é a aplicação que eles ficavam permeando as duas esferas. As principais diferenças são majoritariamente teóricas, então, existe uma simetria de conhecimento e interesse por teorizações, autores, abstrações, e sistematizações e processos com base na literatura acadêmica. Então, primeiramente, a questão de estruturar roteiros para pesquisa de campo em técnicas etnográficas e de observação participante muito presente em Gomes e outros e não tão presente entre os entrevistados e também a questão da validação de dados que Gomes e outros desejam que ela seja feita, eles sugerem que ela seja feita principalmente por meio de revisão por pares e especialistas e os entrevistados, na verdade, eles falam que a validação pode vir dos colegas da equipe, pode vir do próprio campo, pode vir também por meio de dados quantitativos, então, não necessariamente de pares e especialistas. E, por fim, o Cunhunting, hoje, mantém seu histórico caráter controverso, ali na dissertação eu discorro mais sobre isso, e segue despertando sentimentos contraditórios e ambíguos dos pesquisadores que foram aqui entrevistados. ele é visto hoje como uma prática desgastada, superficial, relacionada a cursos, em geral, cursos ministrados por instituições e profissionais não acadêmicos e não com muito lastro científico e tem o objetivo de encontrar coisas legais, novidades e inovações em áreas de vida. Ele não foi citado espontaneamente nas entrevistas, no entanto, após estímulo, os entrevistados afirmaram realizá-lo no início dos projetos. então eu entendo que isso sugere uma consolidação do deslocamento já proposto na literatura mais contemporânea sobre o cu-hunting, segundo o qual o cu-hunting não pode mais ser considerada prática de pesquisa de tendências em si, mas uma parte dela. Então aqui vale pontuar que os autores lá de 2004, 2009, até, né, o Márcio, o Córdoba Mendiola, o próprio Peter Glor, eles meio que implicam muito o cu-hunting como a pesquisa de 30.9 em si, hoje a gente já entende que não e eu acredito que essa resposta aqui do campo sugere uma consolidação disso. E também aponta para um eventual cu-hunting 2.0, né, como chama Moise, citado por Mosielski, ou seja, o futuro, né, da investigação de tendência. Então esses autores, alguns autores, né, alguns já lá antigamente, outros mais contemporaneamente, acreditam que a busca das tendências e do cu, né, por assim dizer, que ainda se encontram em brincados, ainda é confusa, né, essa relação para a maioria das pessoas, se afasta do fator cunas e também dos jovens, né, e procura tendências em grupos demográficos cada vez mais diversos. Gomes e outros, inclusive, ponderam que o sinal criativo e cu, ele pode habitar dimensões, inclusive, não cu, né, de naturezas mais sólidas. Então, o fator cu, ele pode vir, o fator tendência, né, o que diferencia, né, algo, como algo, algo não cu e algo cu. eu vou usar essa fala, não precisa estar mais nas subculturas, nos grupos underground, né, ele pode estar em outros grupos demográficos, né, ele pode ser encontrado em vários grupos demográficos, hoje em dia. Então, achei isso bastante interessante. As principais limitações da pesquisa dizem respeito, primeiro, a minha relação com os entrevistados, né, então, os oito, eu posso dizer que eu conhecia seis já anteriormente e não conhecia dois, então, talvez isso tenha estabelecido algum viés, que embora eu não tenha percebido na análise, né, isso pode acontecer. Realizei poucas entrevistas, então, não é possível generalizar em nenhum universo e as narrativas orais, né, as pessoas descrevendo seus trabalhos podem acarretar eventuais inconsistências entre o que é dito e o que é feito. E as futuras oportunidades de estudo, eu acredito que as principais são realizar uma pesquisa mais ampla com mais entrevistados e mais diversa também em outras regiões do Brasil, como o Norte, o Nordeste, enfim, e também no exterior. Investigar a diferença entre o trabalho de consultores independentes, né, os frilas, e os alocados nas organizações em departamentos de marketing, de P&D, de inovação, enfim, uma realização de observação participante desde o briefing até a entrega, então estar junto com o pesquisador desde o momento que ele é briefado, né, até o workshop de entrega observando o que eles estão fazendo, indo além da narrativa. Uma reflexão sobre a configuração dessa caça ao cul que se afasta do fator cunhas e, por fim, eu acredito que a oportunidade mais rica de estudo hoje é sobre a lente local, né, tentar investigar essa questão sobre as diferentes óticas, como, por exemplo, dos estudos decoloniais, da duplicalização, das tendências, então as referências e muito obrigado. Muito obrigado, Andréa, por cumprir relativamente o tempo, é mais ou menos como escrever, ela também, na hora de falar, ela também fala mais do que a gente pede para falar, mas muito obrigado. Eu vou propor aqui, originalmente, assim, sem pensar muito, eu tinha pensado na distância geográfica, mas, na verdade, eu acho que eu queria inverter essa ordem aqui. O professor Nelson, ele está relativamente próximo da tua pesquisa, uma vez que parte do estudo dele virou um objeto de estudo, né? Então, eu queria, uma inversão de última hora na minha cabeça, mas eu até sugeri que talvez a professora Eliane também, talvez esteja mais afastada teoricamente do objeto de estudo e talvez pudesse dar esse pontapé inicial aqui para a nossa discussão. Pode ser assim? Eliane, você concorda em falar na frente? Normalmente a gente diz, sabe, os homens a gente diz ladies first, mas quando a gente diz isso a gente está colocando as mulheres naquela... ladies first, eu não sei o que vem lá pela frente. Ele está fora do mundo. Não sei mais isso, mas enfim, é, 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 uma vez que eu podia ir e, é, não, as pessoas entraram no hotel aí depois que a gente, que nós iniciamos, é, eu queria, é, começar agradecendo, o convite, é, super inesperado do Apichando, é, é, mas foi, foi um, um inesperado bom, é, obrigado, Apichando, e obrigado, pelo, 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 o, ela está dizendo super inesperado porque acho que a última vez que ela participou de uma banca minha foi lá por 2014, uns 10 anos atrás, né, ele, e eu estava lá na positiva ainda, mas é muito bem, e, 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 e eu, eu, desde, assistiu o tema, o Marcos, que a minha agenda, na análise dela, que tem uma banca, assim, meia da manhã, e não, hoje, quando ela, se ouro a banca, eu não me espantei, mas, enfim, é só fazer uma, uma brincadeira aí, espero que vocês, com atenção, deixem-me muito estranhas, é, lembranças sobre, eu não falei, porque, e no pronto trabalho, é, é, a gente, parece que o tema, né, aí, eu acho que, diferentemente do, do Nelson, o tema, que ele passa, na minha, é, digamos, no meu, é, no meu trabalho, na minha, com, é, uma coisa, do estilo, que é uma coisa, é, relacionada, a, assim, estuco-culturais, é, mas, um pouco, é, nunca pensei, é, isso, na metodologicamente, o pé, é, então, foi, é, uma surpresa boa, e a leitura, é, acabei, é, aprendendo bastante, aí, com, com a leitura, é, e eu acho que ele é um, uma, extremamente, é, oportuno, Andréia e, e, Andréia, é muito bonitinho. Me desculpa, eu não consigo ouvir a senhora, tá cortando muito aqui pra mim, não sei se é só pra mim. Tá cortando um pouquinho, talvez Eliane, não sei se no teu caso aí, se você tirar o teu vídeo, vamos ver se às vezes melhora um pouco a qualidade. É, a gente, a gente, né, aqui em São Paulo, minha, acho que é um problema de infraestrutura. Muita gente tá dando, minha, certo. É, vou tirar aí uma tela pra ver se melhora, tá? Obrigada. Obrigada professora. Não, mas, é, então, como eu não sei o que é, Enquanto vocês falaram, vocês ouviram, mas eu tava, é, dizendo que, ah, eu achei interessante o, a abordagem, o tema, porque apesar do, de você ter colocado os seus entrevistados, acharam que é uma coisa que talvez, é, 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 esteja saindo em desuso, então, não fui essa, não, a expressão que eu não sei, mas tô, é, repetindo aí, é, 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 ou, é, ou, como ficou banalizada, ah, eu, eu, eu tenho visto, ah, muita discussão sobre, ah, com a entrada da inteligência artificial, na questão do, da criatividade do, ah, do, ah, ah, euh, do, ah, do, ah, eh, é, conseguir o que ia sendo, ah, é, trazido de novo, é, vai perder, e, vai se perder, então Então, tem uma leitura nas indústrias criativas, nas indústrias, digamos, mais ligadas à moda, ligadas ao cinema. Acho que talvez tenha que ressurgir para contrapurar essa tendência, mas, enfim, essa é uma discussão paralela. Então, eu achei a revisão teórica bastante rica. Ela foi buscar construir as origens da ideia do tempo em várias referências de áreas diferentes. Então, isso traz uma riqueza para o tema teórico. Pergunta se você consegue me ouvir melhor agora? Tá, melhor. Continua? Tá melhor. Sim, eu tô. Tá melhor. Tá melhor. Ainda tô contando um pouco, mas dá para ouvir, professora. Pode prosseguir. E o pior é que se eu tentar... Não. Se eu soubesse, eu tinha ido para a GV. Não, mas tá... Melhorou bem, sabe? Melhorou bem. Melhorou? Melhorou. Se eu tirar o 5G, eu não tô com os 10 ou 40 anos. Mas 5G praticamente não chego. Mas, enfim, vamos ver se eu não prescundi realmente. Eu também achei que escreveu em que foi apresentada os seus procedimentos metodológicos e você também apresentou de forma mais detalhada aí os resultados. E isso não significa que eu não tenha questionamentos ou não tenha observações. Mas, o próximo, a gente sempre tem, né? A gente sempre tem, né? A gente sempre tem... Se a gente tem, né? Nossa, eu acho que se a gente não tiver, né? Porque tem alguma coisa que eu sei lá. Mas, enfim... Mas eu não consigo entender... Eu vou ser piquem que fica falando aqui na página X, Y. Eu vou falar algumas coisas gerais que eu... Eu acho que são relevantes para você, posteriormente, que é uma reflexão sobre se você pretende publicar, ou se você pretende usar esse material na divulgação. Eu acho que se é útil você, na minha perspectiva, útil pensar em algumas questões. A primeira delas é que, como eu disse, a revisão teórica bastante rica, eu acho até que você consegue fazer uma peça, né? Considerando a revisão teórica, colocar o termo e a técnica numa adição tórica. Então, eu acho que é uma questão importante. Mas, por outro lado, eu acho que essa questão... Dentro da revisão teórica que você trata, da pesquisa em si, né? Que você trata, de um método, e um método, que você trata, de um método. Ela ficou... Ficou faltando você detalhar... O... Por exemplo... O... O próprio... É... Arquivo de sustentação do Nelson e os colegas... É... Isso foi interessante, relevante, você falou as fases que eles propõem, já analisando que tem um processo já estabelecido, que é reconhecido aí, que tem a comunidade de participações dentro da academia, e que vai estar usando como um ponto de partida para a sua organização, mas que eu preciso ter uma lenda disso, no sentido de entender como os praticantes de SUVA fazem ou não o tratamento, e eu diria como eles adaptam. Então, eu entenderia que dentro dessa revisão que eu tenho que ter esse... Eu tenho que ter uma conclusão nessa... do trabalho, dos três trabalhos, mas no início de dois, porque eu acho que é o mais... que é o mais determinado aí, né? Sim. Então, secretário meu, o segundo comentário que eu colocaria na metodologia é a pergunta de você conectar, então, de novo, né? você conectar as questões teóricas com o seu processo de pesquisa. Então, eu tenho lá o trabalho... O que tu diz que é que é uma pesquisa... o processo de construção de um... de um... de um... de um... de um atendente... E como é que isso leva ao seu... por exemplo, ao seu modelo de entrevistas, né? Ou ao conjunto de... descritivos, né? Ou descritivos ou dedutivos ali, né? Então, a teoria está impactando o seu modelo e impacta também o seu... a sua estrutura de copos, formas de análise... desde o que você deixou claro na... processativa de... Оn essayer... É! ...envolver Pamela Mas que você vai emitir... a email e aniversário puderam ser... a imersão de dados ou elemento de dados... de códigos... Então, seria essa tradição um pouco mais claramente definida. Bom, esses são dois pontos que eu vou dar uma arte teórica, mas eu vou dar uma arte de método de fazer essa conexão com a pátria teórica. Na análise dos dados, eu acho muito curioso que você adotou uma... Então, assim, o primeiro que eu sei que você tem que falar isso, mas eu gosto de ter um bom trabalho. Aquilo fez para os códigos que comem a frequência, né? Você acabou, em alguns casos, ter esse código, você entrou dois, né? E eu acharia interessante até, em um artigo ou alguma coisa assim, você entrar um pouco mais de espaço, de menor frequência. Mas, o texto, seja por ser, né? Não, ele disse que foi isso, mas... Uma coisa assim. Ou para explorar, postando que tem coisa fora do círculo comum. Então, eu acho que o meu curso, a frequência são os elementos de princípio comum, que provavelmente vai bater com um... Como você falou no texto e você falou nessa apresentação, é o último que faz o curso lá de dois... Então, aquilo que é menos, talvez, menos frequente, talvez seja o que seja mais revelador. Então, eu senti falta de você explorar o código de menor frequência. Então, isso é um... É um preço, um viés de quem faz pesquisa, mas tem feito pesquisa na qualitativa, onde a gente analisar de uma forma menos estruturada. Então, tem prazer e desculpa no que tem. Então... E aí, desse... Ainda dentro da questão da... Fiquei estudando o ponto... Eu botei a pergunta... De Deus, não precisa nem uma fase de entrevistar antes. Mas... Eu inicio... E fui... A cada... Eu fui meio que... Os artistas que fez me faz quatro... Eu acho que os mais... Não tem, né? Ou... Os demais que... É... Mas... É... É... Ficou... É... 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 É que ele... Ele não... Ele não foi relevo para você... Mas... Poderia... Um ano que dá uma... Uma parinha... Por que ele... É um... Se eu... É um... 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 Tem um... É... É um... Sim... professora agora eu não ouvi não, então professora Eliane, de novo a sua pergunta aí para a Andréia a pergunta primeira é se estão ouvindo estamos ouvindo sim ou está igual a Andréia eu vou desligar minha câmera também, eu escuto melhor a senhora daí pode falar por gentileza não, é só a minha preocupação que você eu não esteja falando só para as paredes para a câmera não, a gente está nós ouvimos tudo o que você falou em algumas partes a gente tem que prestar mais atenção sim, eu já notei inclusive várias coisas só essa última parte que eu não ouvi o que a senhora disse então eu fiz uma pergunta que como não tem uma correspondência quem é o entrevistado 2 e como ele não aparece em contos eu não vi enquanto que outros aparecem com uma frequência elevada por exemplo o entrevistado 4 eu perguntando se havia diferenças significativas nas experiências dos entrevistados se os entrevistadores tinham opiniões muito digamos muito irrelevantes para você não ter considerado não ter considerado ou ter citado ele essa era a minha pergunta tá professora é o seguinte a questão da correspondência entre aquele quadro de perfil que eu fiz e o número eu até discuti isso com o professor Alexandre era possível como é um mercado muito pequeno as pessoas meio que se conhecem eu o perfil que eu escrevi ali era possível reconhecer as pessoas né então eu acabei deixando números aleatórios então a segunda o segundo nome ali da do quadro que o perfil não necessariamente é o entrevistado 2 então eu tava vendo aqui na verdade tem três três citações dele aqui né e o que é que assim o entrevistado 2 ele não era tão versado digamos assim em com hunting ou em tendências ele pesquisa a tendência já há bastante tempo mas ele ele está dentro de uma organização onde ele faz muitas coisas então talvez as falas desse entrevistado não tenham me dado tanto o input a ponto de eu colocar aqui de eu dar um um destaque maior no texto embora eu tenha me esforçado ele aparece aqui em três três citações então talvez é o a retórica né o a maneira com que ele é as frases não tinham tanto impacto quanto por exemplo o entrevistado 6 que tem frases de muito impacto então não mas foram foram relevantes para as generalizações mas talvez para pegar para pensar alguma citação ali nem tanto talvez mas aí deixa eu fazer uma observação talvez o que você está dizendo é que é uma questão do perfil do indivíduo o perfil da da atuação dele ou é porque estando dentro de uma organização maior a técnica talvez não seja ela dilua é que quem trabalha especificamente que é um especialista nisso e não um indivíduo dentro de uma organização que trabalha com muitas outras técnicas digamos assim ou muitas outras respostas antes de si perde relevância é isso é mais uma questão do do que isso do que isso pode representar é não sei se você compreende a minha a minha colocação é se é o se o perfil dele ele está dentro de uma grande organização e ele tem usa diferentes técnicas o currante para ele não é tão relevante e aí mostra mostraria ou confirmaria um pouco o que você coloca quando você está falando do do currante mesmo que é aquele bloco adicional que você coloca que as pessoas são relativamente pessimistas com relação a o hunting que eu eu tenho as minhas dúvidas acho que elas estão elas acabam associando a sua empregabilidade com a importância da técnica então tem uma descompasso então uma digamos uma uma questionamento meu sobre o posicionamento do 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 entrevistado ok professora veja eu acredito assim resgatando agora mentalmente eu acredito que seja uma questão mais de personalidade sabe da maneira como esse entrevistado fala ele é mais tímido ele eu tive que digamos assim cavar mais sabe na entrevista foi mais longa não estava tanto as né as informações eu acho que talvez tenha sido isso porque é um entrevistado que já fez vários cursos inclusive fez lá no início quando né lá em 2011 é é é bastante interessado pesquisa ali mas eu foi uma uma entrevista mais desafiadora digamos assim sabe eu vou eu vou refletir mais eu vou vou retomar os dados as as transcrições vou escutar ela novamente levando em conta isso que a senhora porque eu eu acho que a reflexão que você faz sobre final sobre se o se o com hunting ou se a busca de tendências ela ela está perdendo relevância é talvez um pouco mais de mais de reflexão sua também né porque eu não se eu entendi bem você tem uma experiência de 16 anos né de de atuação e eu não eu até sugeri uma das coisas que talvez você tenha que colocar ou fazer um um artigo é mostrar a sua a sua reflexividade da pesquisa é tem vários textos em livros de metodologia que falam disso né o indivíduo é quanto mais próximo da questão que você está pesquisando é quanto mais próximo você profissionalmente ou pessoalmente do tema é maior tem que ser a sua reflexão é já a priori é o processo de pesquisa e durante também né para você ver o para você deixar você fazer então um diário de campo um diário do processo de análise notas de análise para você ter consciência do quanto que você está afetando o o resultado que está emergindo do da pesquisa então isso é um isso é uma observação que eu acho que você deveria incluir em algum momento tanto no seu a sua descrição do seu processo de de metodológico quanto é é colocar como quase que como uma fonte de dados também a sua própria reflexão e experiência porque a análise obviamente fica o processo fica impactado pela sua pela sua experiência enfim essa é uma é essa é uma uma questão é outra 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 questão que eu anotei também dessa assim de reflexão né que você você faz uma crítica ou os entrevistados colocam uma crítica do quanto que o que os os contratantes não reconhecem a a técnica é quando eles associam ao treinamento aí eu é eu fiz uma um contraponto é porque é um respondentes eles dizem que o uma parte relevante da do da fase final é são os workshops né ficou lá como o item mais de maior frequência é e ao fazer isso eles mesmos estão associando o o resultado ou a entrega final a um processo de engajamento que parece um um treinamento então não tem um não tem uma uma ideia circular ou um problema lógico aí nessa nessa crítica não sei é para você refletir também depois e sim é e colocar né uma posição uma contraposição a o que eles fazem outra 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 questão que eu me chamou atenção é que um um dos elementos que indica a desvalorização da técnica é que as escolas formais não não ensinam essa mas assim eu estou falando como uma professora de escola de de administração que a gente tem disciplina de método a gente ensina tão pouco na graduação de metodologia qualitativa se ensina se ensina muito mais como fazer um questionário que normalmente é mal feito também né se ensina como fazer um uma às vezes um experimento mas não se ensina a fazer uma pesquisa etnográfica não se ensina a fazer uma pesquisa uma prevista de alta qualidade muito menos uma uma pesquisa específica de 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 tendência então é fiquei me questionando se isso deve ter esse parâmetro para dizer que que é uma técnica é técnica desvalorizada é também para você é só é só uma uma um movimento aí para você pensar de forma crítica depois sobre isso outro elemento que eu achei também interessante é que quando você faz a a a a comparação digamos com o a proposta de de Gomes e colegas é que você parece surpresa da da semelhança entre entre a se aí tenho duas perguntas a semelhança não está porque você ficou presa aos códigos mais frecuentes além disso a semelhança é não se está muito semelhante isso é bom ou ruim se você está muito semelhança como que o seu trabalho contribui para além daquilo que Gomes e colegas já fizeram então essa é uma pergunta eu consigo enxergar como contribuiu mas no determinado ponto da 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 citação fica parecendo que é você está surpresa e que parece que você não não trouxe nada de novo e é quando na verdade eu acho que eu trouxe várias coisas interessantes e novas é então professora na verdade sim eu utilizei os mesmos códigos onde eles eram, eu até explico lá em algum momento, os mesmos códigos das vistas, eu utilizei quando eles eram realmente muito, muito, muito semelhantes no texto de Gomes e outros. Quando eram códigos diferentes, né, que tentavam, que explicavam coisas com a mínima diferença possível, eu atribuí novos códigos, novas cores, e eu até escrevi lá no Atlas, novo, né, mas então eu, né, mas assim, o corpus principal, ele está constituído das entrevistas, né, então na verdade eu procurei, eu procurei comparar mais as entrevistas ao texto de Gomes e outros do que o contrário, digamos assim, né, então foi isso, assim, e a questão da contribuição, eu vejo assim, o texto de de Gomes e outros, ele partem muito de uma investigação acadêmica, né, são todos acadêmicos ali, eles fizeram uma revisão de literatura muito, muito boa, muito atual, no final, quando eles falam da ação do conhecimento, tem uma parte mais prática, né, onde eles foram entrevistar alguns profissionais, foram que como as consultorias trabalham, né, e a minha contribuição, ela vem justamente de pegar as narrativas dos profissionais que estão lá trabalhando nas organizações, que 100% deles não estão envolvidos em pesquisa de tendências acadêmicas, no estudo de tendências, mas no dia a dia de aplicação das empresas, e tentei estabelecer ali um paralelo, né, entre o que eles fazem e o que a literatura propõe, então eu acho que essa é a minha maior contribuição, na verdade, e talvez, quem sabe, aquele resumo lá seja um um modelo, né, possível, não sei, vou tentar usar nos meus próximos projetos aí, ver como como que ele se comporta, né. É, e uma coisa que é interessante, que em Gomes e colegas, eles falam da validação por pares, né, que se chama atenção, no caso da pesquisa de tendências ou de currante na mercado, os pares são, seriam outros pesquisadores ou seriam pessoas atuando dentro do, é, da atividade econômica. É interessante, porque, na verdade, é bem interessante isso que a senhora colocou, porque, na verdade, quando os entrevistados falam que vão buscar validação com a equipe que, com quem eles estão trabalhando, na verdade, é uma revisão por pares, de certa forma, mas não é acadêmica, né, então, só que ainda aí não se chama, né, revisão por pares, a gente entende, eu acho que está estabelecido, né, acadêmica, né, que revisão por pares é uma revisão feita por, no âmbito científico, né, mas se a gente for descontrair... porque quem está fazendo a pesquisa são acadêmicos. Ah, é verdade, é verdade. Eu achei, eu fazendo um paralelo, que vocês reforçam isso, só que dando ênfase para o prático, né? Sim. Enfim. interesse. É verdade, professora, muito bem observado. A outra, o último comentário, talvez, aí, é que o, é, que eu notei ali, quando você está fazendo a primeira, é, primeiro bloco, né, quando se põe o Google, né, eu fiquei, eu fiquei em dúvida se o Google não faz parte do Desk Research. Juro que eu fiquei em dúvida se é o Google, o Google Trends, é, ali, ficou meio nebuloso assim, né, se você puder depois, é, esclarecer isso, porque você fala das ferramentas do Google, é, e eu, naquela, na, na parte inicial, quando você está falando dos processos, né, eu fiquei, é, achando que uma coisa estava dentro da outra, mas, é, você colocou em destaque, né? É, e a, a última pergunta que, que eu ia te fazer, é, no, 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 no profissional profissional nosso, e aí, na minha turma, eu não sei se, felizmente, ou infelizmente, tinha um diretor da Microsoft, é, que está trabalhando com, é, inteligência artificial, tinha, é, tinha a, 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 o marketing do Google, trabalha com, é, 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 B2C, e tinha, é, o, o, o número um da Apple no Brasil e um diretor de marketing da Meta. Uma das coisas que a gente discutiu bastante, então, essa questão de como se fosse coletado sobre que uma das questões que acontecem, que eles, obviamente, vendendo o peixe deles, é o quanto que as empresas não conseguem fazer a definição de tendência, sem usar algumas ferramentas digital. Então, a minha pergunta é o quanto que esse processo de construção de tendência que esses profissionais estão fazendo, eles regram o digital como agencial ou o digital como físico, enfim, você coloca lá na prospecção de dados várias questões que podem ser no digital, então, mas o que essas empresas podem fazer, que custa caro, né, que eles têm direto para os clientes, o pessoal fazendo esse tipo de levantamento de tendência, eles não têm acesso, né, é isso que estão. O que você, então, pergunta mais para provocar do que para te... Olha, professora, eu acredito, né, que as tendências que essas organizações que a senhora citou, né, que são, né, são donas de tudo praticamente, né, são mais quantitativas, né, eu acho que eles trabalham mais com dados dentro do universo da big data, mas dados quantes, né, não sei, posso estar enganada, eu acredito que eles façam estudos comportamentais dentro ali, né, internamente, o Facebook eu sei que faz, o Google também lança, toda semana tem lá o Google, como é que é o nome que eles lançam, uma newsletter lá, até esqueci o nome, mas eles pegam os dados, bilhões de dados quantitativos que eles têm, daí eles fazem uma análise mais comportamental, dão exemplos e tal, não sei, é a minha percepção, mas é uma boa provocação. Eles têm os insights, né, insights, e tem várias, e tem também as pesquisas mesmo, não tem a própria, por favor, lá da Google, mandou para mim a última pesquisa, porque eles estavam saindo e mandou para mim. Interessante, né, eu tenho minhas dúvidas, eu estou aí falando para eles, é que eles conseguem fazer um espelho retrovisor forte, né, que eles conseguem fazer, né, se você tiver uma equipe boa de analistas, você consegue desmembrar e se transformar numa tendência, uma coisa mais antropológica, vamos dizer assim, a partir dos dados desestruturados do... que também, o que eu estou te falando, isso que também desce na sua reflexão, colocar uma coisa do... desde que essa natureza também está... mas de um lado... numa visão positiva, não numa visão negativa, né, talvez esses funcionais possam trabalhar dentro dessas organizações ou em parceria com, né, para construir esses resultados. É isso, acho que, mais uma vez, queria agradecer o convite, ou você escreve bem, ou li com facilidade o trabalho, apesar do... o Alessandro falado, se escreve bastante, né, tem um pouco de repetição até às vezes, acho que você foi super minuciosa e cuidadosa com o processo, então, parabéns aí pelo... e obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado, Eliane. Eu vou te confessar, quando eu falei que eu queria convidar você, a Andréia ficou com frio na espinha, falei, mas ela vai fazer a gente, os nossos neurônios se atritarem bastante depois, seguramente vai vir um monte de ideia bacana, nós não temos no nosso programa aqui em Curitiba uma área de marketing, e a Andréia foi meio rebelde, assim, porque a minha área de pesquisa é inteligência coletiva, né, e ela conseguiu ir stretching, né, agora está faltando o termo, esticando ali o termo inteligência coletiva, até que ele caiu aí no cu, mas que, para mim, também foi muito interessante, que me permitiu a gente perceber o quanto, até os conceitos que a gente está trabalhando, o quanto eles podem, de fato, ser esticados de modo a permitir que a gente entenda outros aspectos também. Mas eu falei, eu preciso de alguém de marketing, e a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Eliane, né? Então, muito obrigado, Eliane. Somos aí muito agradecidos pelas suas contribuições. De fato, em alguns momentos, o áudio não ficou 100%, mas a vantagem é que a gente conseguiu gravar, então a gente ainda consegue ouvir depois. E não é assim, e sempre dá para entender, tá? Em alguns momentos aqui, a gente teve que ficar um pouquinho mais focado, assim, como se... E agora quem vai nos dar um... Porque a gente vai ter que ficar focado também vai ser o Nelson, agora que ele fala com um sotaque meio estranho, aquele sotaque de colonizador, sabe? Então, Nelson, já fazendo essa brincadeira, eu já estico para você... Ele não entendeu português direito, não, né, Nelson? Pois é, você viu, a hora que a André começou a vir com todos aqueles anglicanismos, ele estava, assim, desesperado ali. Eu falei, pelo menos alguém protege a língua portuguesa, que os brasileiros dão um jeito aqui de esculhambar, né? Se bem que, se bem que, quer dizer, a nossa forma de falar hoje está muito longe da forma de falar das... Aliás, provavelmente está mais próxima até da vossa do que não está próxima hoje em dia da nossa. Estas questões linguísticas são sempre um problema... São sempre um problema muito interessante. Aliás, eu no início não sabia, mas depois é que os alunos me foram dizendo... E nós temos muitos alunos do Brasil e nós temos as telenovelas da Globo, tivemos durante muitos anos, para nós é muito, muito fácil. Mas eu percebi que na outra perspectiva não é. Na outra perspectiva não é nada fácil. Portanto, estou sensibilizado para a questão. Mas, primeiro que tudo, eu quero agradecer muito o convite de passar, de facto, os cumprimentos institucionais da Universidade de Lisboa. Eu estou profundamente feliz por estar... E estou mesmo por estar aqui. Quero cumprimentar os meus colegas do Júri e agradecer muito ao professor Alexandre e à Andreia pelo convite. Eu tenho... Eu vou começar por dizer isto, porque imagino que a Andreia esteja muito nervosa, eu vou começar a dizer isto, para que já podemos ter uma conversa, já podemos falar em outros jeitos. Este trabalho, para mim, é provavelmente dos maiores desperdícios que eu vi nos meus últimos anos. E vou dizer porquê, Andreia. Isto era mais de 40 páginazinhas e tinha aqui uma tese de doutoramento. Não há maior elogio que se possa fazer, Andreia. Para si, para o seu orientador. Não há maior elogio que se possa fazer. Portanto, a partir daqui, tudo aquilo que eu vou dizer a seguir, entenda, por favor, como provocações intelectuais já no nível... Já no outro nível, está bem? Já no outro nível, que já não é, de facto, no nível se estamos a falar de alguém que sabe alguma coisa do assunto, que não sabe. O mestrado... Eu sinto isso aqui na Europa, mas imagino que vocês também não sejam diferentes. O mestrado, muitas vezes, acaba por ser também uma peça de iniciação ou pensamento mais avançado sobre matemática. Não é o caso da Andreia. Ou seja, a Andreia, como disse, teve mais do que uma década. Não é para pensar sobre isto. Portanto, logo aí é uma tese muito diferente. Logo aí é uma tese muito diferente. E, está de parabéns pela provocação que nos coloca em estudar o cool hunting. Em estudar o cool hunting. Porque há muita coisa, de facto, a dizer, o meu diagnóstico em termos de investigação e em termos de perceção com as pessoas, com quem falo e tudo, é muito semelhante aos resultados que a Andreia tem. Ou seja, está muito em sintonia com todos os investigadores que falam. Está muito em sintonia com o trabalho da Andreia. Eu acredito, aliás, que o trabalho da Andreia vai ser extremamente bem recebido por toda a comunidade. Não tenho dúvidas nenhumas disto. Vai ser extremamente bem recebido por toda a comunidade. E vai ser, aliás, uma leitura obrigatória para todas as pessoas que vão fazer relatórios de tendências e de cool hunting, principalmente na sua parte. Porque depois a parte mais aplicada já é outra coisa, mas principalmente na enorme e gigante revisão contextual que fez das raízes da temática. Oh, Andréia, eu começo, se calhar, a nossa conversa por dizer que... e a Andreia vai odiar-me por dizer isto, porque a Andreia está envolvida na coisa, mas, oh Andréia, isto é como é. Isto é como é. Eu concordo muito. Eu concordo muito com a citação da entrevista que a Andreia trouxe. Eu tenho muitas questões. Eu acho que é assim. Eu acho que a questão do cool hunting é um problema por várias razões. Primeiro, e a Andreia percebeu isso, e ainda bem que alguém fez esse trabalho. Eu sabia, mas de facto, cientificamente, eu não tinha forma de comprovar e a Andreia agora tem. Toda a gente faz cool hunting. Toda a gente que mexe com tendências faz cool hunting. O engraçado é que ninguém chama de cool hunting. Eu fiz signaling, eu fiz pesquisa de tendências, eu procurei sinais, eu fiz benchmarking. Toda a gente chama de tudo. Mas toda a gente faz cool hunting. Esta é a primeira parte interessante, porque é uma palavra maldita, mas toda a gente faz. Oh, Andreia, eu acho que aquilo que a Andreia... Eu percebo... Eu ouvi com muita atenção aquilo que a minha colega disse e rimo por dentro, porque a minha colega de facto tem toda a razão. Eu rimo por dentro porque é ridículo a minha colega ter razão quando disse aquilo, mas é o estado da nossa área. Nós vivemos e nós somos parte do problema, Andreia. Tu e eu somos parte do problema. Nós vivemos numa área e olha que isto foi medito pela catedrática em Portugal. É o full professor, é a pessoa mais alta na escola. Isto foi medito diretamente pela Devon Powers. Toda a gente faz a mesma coisa, mas todos dizem que fazem uma coisa diferente. Isto é logo aqui que começa. Ao contrário do marketing, ao contrário do branding, que até são áreas que eu conheço relativamente bem, toda a gente conhece as bases, ou seja, toda a gente conhece que há ali um ponto de partida inicial que todos nós passamos, do Kotler a todos os outros, não é toda aquela... Ou seja, passamos todos ali em branding, todos nós temos de conhecer o Capo Ferrer, temos de conhecer o Ecker, não é? Temos de conhecer o Keller, pelo menos esses três nomes temos de conhecer. Aqui em tendências, não, aqui em tendências é a área do guru e é ainda a área do guru e o guru o conhecimento caiu-lhe, não é? Do universo e ele apreendeu o conhecimento, não é? Portanto, a ideia de dizer, a ideia de dizer a alguém sequer em qualquer empresa ou de facto aquilo que eu faço é muito parecido consigo, vão logo, isto já me aconteceu, vão logo dizer ah, andou a plagiar. Eu, ó filho, as pessoas já escrevem aquilo que tu estás a fazer que dizes que és tu que inventaste, já há gente a fazer isso há 20 anos. Há 20 anos que já andam a fazer isso. E depois temos outra parte do problema também, Andréia, e eu concordo que são os workshops e os cursos que eu acho que de facto estão a prejudicar um bocadinho isto e eu acho que a culpa não é de quem ministra, eu acho que a culpa é das pessoas que vêm à procura de uma solução em 12 horas dá-me a fórmula para eu fazer isto e tu e eu sabemos que em 12 horas eu não te dou fórmula nenhuma, em 12 horas eu dou-te exemplos e digo-te por favor leia isto e fala com pessoas que sabem. Pior ainda quando sabemos que há pessoas que como tu própria eu acho que sabes eu fui a Saint Martins dois meses eu próprio tirei lá um curso e agora saí de Saint Martins e vou eu dar o curso, não é? Isto é maravilhoso, quer dizer, foi assim que se matou o Cool Hunting o Cool Hunting morreu por causa disto o Cool Hunting morreu na primeira década de 2000 por causa disto ponto, ok? Agora vamos falar sobre o teu trabalho agora vamos falar especificamente sobre as coisas que tu nos apresentas eu tinha imensa coisa que podia dizer mas isso depois falamos nós depois logo na tua introdução tu dizes no livro intitulado o reconhecimento padrões e ilusão ao objetivo das pesquisas realizadas pela protagonista que isso explica o trabalho a uma amiga da seguinte forma e vou dividir isto em partes eu caso tendências cooler já está mal embora não goste de escrevê-las desse jeito os fabricantes já está mal me usam para saber como anda a moda nas ruas está mal outra vez está tudo errado nesta frase é incrível isto é de 2004 e está tudo errado nesta frase pronto está tudo errado é incrível mas ouve estava tudo certo em 2004 atenção quando o livro foi escrito estava tudo certo em 2004 hoje em dia nós sabemos que está tudo errado em relação a esta frase a minha primeira pergunta por favor vai oh Andréia eu não sei como é em Portugal nós deixamos para o fim mas eu não sei como é que vocês tanto faz como quiser oh Andréia para tu teres liberdade para falar eu tenho sempre às vezes a ideia de quando isto é de facto os dois ao mesmo tempo quem fica prejudicado é o candidato e não o professor escreve tudo e depois no fim usa o tempo que eu usei e ser feliz está bem pronto e não precisas de responder a tudo quer dizer escolhe escolhe ok escolhe na página 43 na página 43 tu falas muito sobre o cool hunting é uma espécie de consultor corporativo isto outra vez é uma obra de 2007 portanto é o momento é os anos da morte do cool hunting mas que hoje aparentemente morreu o trabalho tornou-se impossível a cultura popular é cada vez mais complicada e rápida as funções agora executadas são levadas a cabo por jornalistas e por funcionários de empresas eu pergunto eu pergunto porque eu acho que isto é está na teoria todo o teu trabalho está baseado neste ponto que é nós sabemos que nas primeiras décadas do milénio o cool hunting esteve morto mas estamos em 2023 Andreia e hoje e hoje porque eu acho que a tua pesquisa e tu foste muito andaste ali não disseste isso diretamente a minha colega sublinhou também um bocadinho isso Andreia diz-nos então e o cool hunting hoje porque a tua conclusão fala de tudo mas eu gostava de ouvir a tua voz sobre isto a tua cool hunting hoje existe ou não existe morreu ou não morreu é só parte inicial como tu disseste como é que tu interpretas hoje isto nas páginas 44 e 47 falas do trickle down e do trickle up vais ao Veblen quer dizer o Veblen é a passagem do século XIX para o século XX oh Andreia faz sentido ainda hoje falar de trickle up e trickle down isto é uma pergunta que eu próprio também tenho devo dizer que não é uma pergunta de se ou não é uma pergunta de não sei mas vale a pena falar de trickle down e trickle up quando estudamos tendências e cool hunting isto ainda é uma questão que temos de pensar eu por acaso dou isto nas aulas portanto não acho irrelevante mas ainda é uma coisa que temos de dar ora bem eu peço desculpa outra vez eu estou a fazer isto no meu jeito muito português que é dificultar a vida ao máximo possível à candidata para ela sofrer não é portanto isto é quase um interrogatório de inquisição Andréia não leves a mala portanto não leves a mala por favor não leves não leves a mala certo ora na página 54 no primeiro parágrafo há três coisas que me saem à vista e são principalmente são coisas que eu acho que traduzem um pensamento teu portanto eu gostava muito de ouvir em relação a isto página 54 do primeiro parágrafo eu fico a pensar será que a metodologia do cool hunting é assim tão ilusiva é assim tão difícil de encontrar em 2023 isto é a primeira pergunta segunda pergunta será que a resposta atrás esta primeira pode ser respondida como a referência de 2011 como tu fizeste ou seja será que nós podemos eu vou dizer porque é que eu pergunto isto Andréia porque eu acho que entre 2011 10 e entre 2023 é um fosso gigante ao nível do conhecimento teórico e aplicado de tendências que existem portanto será que nós podemos usar uma referência de 2011 em que eu até acho se calhar que a pergunta é legítima nesse ano para de facto compreender hoje em dia hoje em dia aquilo que existe sobre a cool hunting isto é a minha segunda pergunta e a minha terceira pergunta é será que o cool hunting hoje em dia só diz a tua tese diz que não é verdade mas eu quero ouvir-te mais sobre isto é claro que o cool hunting e eu próprio parte do princípio disso o cool hunting tem uma aplicação muito direta muito imediata na parte do marketing e é assim que eu próprio me posiciono eu não sou designer temos até no Brasil um grande número de pessoas que de facto são especialistas em tendências e que a sua formação é de designer mas será que o cool hunting pertence ao design pelas suas ao marketing pelas suas raízes e tudo eu tenho muito desta questão eu não sei a resposta não sei a resposta não sei a resposta e agora estas três perguntas levam-me a pensar o seguinte Andréia e eu acho que a Andréia está numa posição privilegiada para refletir sobre isso que eu por exemplo não estou que eu por exemplo não estou acho que a Andréia está melhor posicionada para pensar nisto do que eu qual é a justificação que existe hoje em dia com o livro da Devon Powers o livro da Elsdract o livro da Fredrickson e da Kongs-Holman tudo isto referências que estão amplamente referidas na tese da Andréia tudo isto está amplamente referido na tese da Andréia que justificação é que nós hoje em dia temos para dizer que de facto não existe mecanismos para todos podemos estar a trabalhar em cima da metodologia até quando a própria Andréia vê isto é um dos resultados da sua tese que há sintonia que há sintonia é o ego que fala mais alto é o ego que fala mais alto é falta de conhecimento e de preparação ou seja será que nós estamos a aceitar a comunidade permite que apareçam pessoas a dizer que são cool hunters analistas de tendências que na realidade pouco conhecem de facto sobre a área ou seja hoje em dia em 2023 eu acho que nós temos de facto eu acho que nós já não temos isto é a minha opinião e eu quero ouvir a tua Andréia porque outra vez estás numa posição que eu não estou mas eu acho que já não há desculpa já não há a mesma desculpa para dizer eu não sabia eu não tinha forma de saber não existe não existe não está sistematizado não está problematizado eu acho que hoje em dia isto é uma desculpa muito esfarrapada para mim acho que é uma desculpa muito esfarrapada até do ponto de vista até do ponto de vista mesmo que a pessoa me diga mas eu não sou académico ok está bem então mas não é académico então e se fosse uma pessoa do marketing o que é que você dizia também não sou um académico bem teve de aprender os instrumentos não é teve de aprender a lidar com os quatro pés em qualquer sítio não foi portanto eu gostava muito de te ouvir até por curiosidade eu gostava muito de te ouvir o que é que tu pensas de facto sobre o que é que tu pensas sobre sobre isto mais mais ora bem ora bem na página 125 porque nem nem em tudo talvez eu concorde com as tuas propostas tu dizes durante a desk research alguns profissionais recorrem ainda à própria memória e ao repertório pessoal fontes de informações que Martin Raymond chama de intuição eu acho que aqui tu devias reponderar um bocadinho isto porque eu acho que quando falas da sua memória da sua experiência etc acho que há uma ligação com a intuição eu não sei se tu podes chamar isso de desk research porque na realidade qual é a fonte secundária qual é a fonte secundária aqui não é se não há fonte secundária é um bocadinho difícil dizer que estamos a fazer uma desk uma desk isto é um pur menorzinho mesmo mas pronto ponderam um bocadinho isto estou muito feliz porque agora já temos o Southgate na bibliografia que eu bem que queria saber quem era o Southgate na preliminar e agora descobri já tenho o artigo já tenho o artigo e isto foi uma coisa que eu não disse no início e que é muito importante dizer que é muito importante dizer o trabalho de articulação das fontes antigas com as referências mais recentes está excelente é um exemplo para alunos de doutoramento não é um exemplo para alunos de mestrado é um exemplo para alunos de doutoramento Andréia eu podia entrar naquele jogo que nós deste lado do painel gostamos sempre de entrar de ah mas uma Kraken quase não está presente como é que você fala do Kuli não tem uma Kraken podia não tem aquele não tem aquele outro podia mas ninguém pode dizer que não há de facto um largo número de referências ninguém pode dizer que em termos de raízes o trabalho está fabuloso e ninguém pode dizer que os principais autores específicos de tendências não estão representados estão representados ou seja há de facto uma atualidade muito grande na sua bibliografia há uma atualidade muito grande e há uma preocupação também com as obras iniciais ou seja quase me dá vontade de dizer sobre o trabalho da Andréia olha leiam os primeiros capítulos e vocês vão perceber de onde é que tudo isto começa e pronto ok ela já fez o trabalho de casa vocês não precisam de fazer ela já fez portanto oh Andréia poupaste-me a mim também um trabalho futuro que graças a Deus já fizeste tu e já não precisamos nós em Lisboa de fazer está feito portanto e está muito bem feito e eu sinceramente até na parte das raízes devo dizer-te que eu nesse ponto específico eu não tenho nada a acrescentar não tenho nenhum autor não tenho nenhuma perspetiva não acho que falhou absolutamente nada na parte das raízes nada não acho que falhou nada ok isto era importante dizer eu queria de facto deixar esta esta nota de parabéns pelo teu pelo teu trabalho continuando na página 130 dizes eles reconhecem com humildade resignação e até bom humor que fazem o que está ao alcance das mãos muitas vezes de forma intuitiva mas sempre com foco na busca do melhor resultado possível acho isto a coisa mais das coisas mais interessantes acho isto das coisas mais honestas e acho isto das coisas mais como é que eu dizer viscerais de facto que nós dizemos e que sai da boca dos pesquisadores ao mesmo tempo parece-me traduzir o problema da nossa prática não é? parece-me traduzir um bocadinho o problema da nossa prática o que é que tu pensas de facto sobre o que é que tu pensas sobre isto há uma questão há uma citação de uma entrevista que tu escolheste que eu fiquei muito na dúvida eu fiquei a pensar oh meu Deus por que é que ela escolheu esta citação? por que é que ela escolheu esta? qual é o objetivo desta citação? que está na página 134 134 e entre os diferentes testemunhos diz a nossa pesquisa é de altíssima qualidade de acerto eu logo aqui tremi eu fiquei a pensar oh meu Deus acredito que a pessoa esteja a dizer isto com a maior honestidade possível e que seja factualmente verdade ou seja que tem tido uma grande agora o que eu fico a pensar é epá eu nunca em tendências fiz nada na minha vida a pensar no acerto fiz eu 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 pesquisador nunca fiz nada a pensar no acerto não é? para mim aquilo que nós fazemos é uma interpretação da realidade sociocultural que nos rodeia não é estar certo ou estar errado é uma leitura é uma interpretação possível do mundo que nos rodeia quando eu li esta primeira frase eu fiquei logo a pensar e continua mostramos um futuro com 80, 90% de certeza do que vai acontecer eu voltei a pensar o que é que isto tem a ver com tendências eu não estou aqui para fazer previsão não é? portanto eu não estou aqui para dizer ao meu cliente olha você neste produto ponha mais uma lâmina ou faça-o mais assim ou mais assado porque isto vai correr bem é o que o consumidor vai querer daqui a 20 anos quer dizer não me parece que isto é do foro do foro dos estudos do futuro da futurologia provavelmente sim do futuro do cool hunting ou seja coitadinho se a missão do cool hunting é responder a isto coitado então vamos matá-lo mesmo então aí sim vamos suicidar o cool hunting não é? porque ele não coitadinho dele não consegue responder ele não consegue responder a isto eu acho que esta pessoa mas é porque ele fez o curso já dois dias só mas eu não estou eu não estou eu quero que isto fique até porque não sabemos sequer quem é que está no público eu não quero ser mal interpretado eu não estou a fazer shaming eu acredito que que esta pessoa está a falar de um trabalho extremamente metodológico extremamente honesto extremamente certeiro e acredito naquilo que a pessoa diz que a pessoa teve as pessoas geralmente quando dizem isto não estão mentindo que teve 80 a 90% de resultados positivos a minha eu não desqualifico nada disto a minha pergunta é o que é que este tipo de discurso tem a ver com análise de tendências e com cool hunting porque eu acho que estamos a falar de outras práticas que não estamos a falar de cool hunting e de estudos tendências acho eu acho eu na página 100 e na página 100 talvez seja sobre o cool finding não sobre o cool hunting é sobre o cool finding pode ser pode ter a ver com de facto estatísticas de encontrar o prescribing ou pode ser com eu acho que isto tem a ver com a geração de cenários que são ativados e quanto esse cenário se comprova de facto no futuro ou não mas isto é aquela rivalidade que eu acho que a Andréia conhece e tudo entre os estudos de futuro e os estudos de tendências não é que não conseguimos não conseguimos escapar que não conseguimos escapar daqui mas achei achei muito interessante a Andréia ter escolhido esta citação para colocar no 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 trabalho no trabalho e depois ou seja uma das últimas reflexões e uma das grandes conclusões a que a Andréia chega e que eu acho que era preciso que todos nós sabíamos mas eu acho que era preciso ficar no papel e comprovado através de um processo científico como a Andréia fez é que o hunting não é pesquisa de tendências obrigado pronto obrigado não é pesquisa de tendências é um método que faz parte que está entre vários métodos de pesquisa tendências incluindo entrevistas incluindo inquéritos incluindo desk research incluindo observação participante incluindo peste incluindo sabe Deus o que é que as pessoas queiram usar para recolher dados contextuais que podem de facto servir à à prática Andréia eu vou concluir com a pergunta mais difícil de todas que é a Andréia fez um trabalho para focar o cool hunting e em vários momentos do trabalho a Andréia fez e bem e bem uma reflexão sobre a diferença entre pesquisar tendências fazer estudos de tendências e cool hunting gostei muito devo dizer apreciei muito e obrigado por ter sublinhado isso na tese porque eu acho que isso é muito útil tanto para académicos como para profissionais de tendências ok e há aqui este trabalho a Andréia faz este trabalho olha uma coisa é o cool hunting outra coisa é de facto a análise vamos dizer assim a análise de tendências como um todo contudo grande parte da segunda ou seja da segunda estrutura do trabalho da Andréia todo o momento empírico da tese da Andréia parece-me estar mais orientado para a pesquisa a análise de tendências como um todo o processo todo do que um foco apenas do cool hunting ou seja eu pergunto-me eu fiquei com a impressão e a Andréia diga-me se estou errado mas fiquei com a impressão que o trabalho de análise com as entrevistas e tudo que a Andréia fez é um trabalho mais para perceber a totalidade do processo de análise de tendências do que especificamente o método de cool hunting e a Andréia pode dizer-me eu tive de fazer isso para compreender o cool hunting nesse processo e o que é que era e o que é que não era cool hunting e se essa é a resposta é muito legítima é muito legítima mas 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 também tem que estar claro no documento não é? e agora sim há uma crítica que eu senti isso eu acho que senti pouco e não acho que a Andréia tenha de fazer isso Andréia eu não lhe quero dar trabalho esta por amor de Deus não quero porque a tese vai para além daquilo que se espera de uma tese mestrada seja em que planeta for está bem mas eu senti um bocadinho falta de uma reflexão sobre os processos de registro do sinal cool ou seja não só o ir para a rua como é que encontramos como é que não encontramos mas depois quando eu encontro o sinal como é que eu de facto uso o sinal ou seja como é que o sinal é de facto interpretado como é que nós retiramos informação do sinal senti aí alguma alguma algo senti que podia ter abordado isto mas devo dizer-lhe que também tendo em conta os objetivos da sua tese não é algo que oh meu Deus isto destrói a tese isto prejudica a tese isto tinha de ser respondido por causa da sua pergunta e não foi não sinto isso mas achei estranho não ter colocado no fim depois tanta coisa ainda por cima que leu e que todos estes autores falam disso e a Andréia não coloca explicitamente ou pelo menos não dá foco a isso obrigado gostei mesmo muito gostei oh Andréia eu já li tanta tese de mestrado de tendências tanta 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 e esta de facto é uma tese eu imagino que não há nota nós não damos nota pois não infelizmente e este é daqueles casos é injusto é injusto não dar nota e então se nós não vamos dar nota eu quero dizer publicamente que se estiver bem em Portugal teria de dizer em privado porque a discussão de nota é em privado não é e nós vamos fazer essa discussão em privado mas não é fácil você pode antecipar o que você quis então depois vejo mas acho que já percebeste a ideia portanto obrigado outra vez pelo convite e pela oportunidade e muitos parabéns pelo trabalho o Andréia ele disse que era para você responder o que você quisesse para responder o que você quer muito obrigada professor Nelson estou aqui tenho algumas 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 questões que eu gostaria de responder então eu acredito que a questão do Gibson lá da Casey Pollard eu acho que talvez seja um problema de tradução inclusive tradução meio esquisita o Cool Hunting hoje eu acho que ele está se transformando não acho que ele morreu nem que ele sobreviveu eu acho que ele está se transformando justamente naquele sentido de se afastar da juventude do Cool da subcultura dos punks dos rebeldes e tal que é a questão do Cool Hunting 2.0 que eu acho muito interessante de avaliar talvez nem seja mais Cool Hunting o nome porque ele se afasta do Cool a questão do Trickle Up professor que você trouxe na qualificação já eu fui atrás logo após a qualificação como que eu fiz uma maneira bastante informal eu joguei lá no grupo do programa dos meus colegas que são de administração e eu perguntei para eles assim tem 18 pessoas lá falei pessoal vocês conhecem Trickle Up e Bubble Up Trickle Down só uma pessoa falou que sim aí eu penso de uma maneira bem intuitiva confesso aí eu pensei bom já que ninguém nunca ouviu falar na área da administração que é a área que eu estou estudando eu acho que vale a pena manter então porque está na área da administração o pessoal pode ler pode entender e eu acho que isso deixa eu também dou nos meus cursos eu acho que fica tão palpável para as pessoas compreenderem então justifico assim de fato hoje eu acho que a questão metodológica já se desenvolveu e essa referência de 2011 eu mantive porque é a única que a gente tem na administração no ANPAD que é a associação dos estudos de administração é a única coisa que fala sobre com o hunting aí por isso que eu mantive ela lá o hunting ele mora muito no marketing na administração ele está muito no marketing como até o professor Alexandre comentou e eu até acredito que tenha sido a ideia de convidar a professora Eliane para participar da banca também acho que estamos como eu falei sistematizando esses mecanismos os esforços que o professor tem desenvolvido aí em Lisboa são incríveis maravilhosos os eventos todos eu acho que a gente está caminhando para isso de fato a questão da DESC com a intuição eu vou separar aquilo a questão deles fazerem o que está ao alcance das mãos concordo eles brincam muito eu faço o que eu sei fazer eles falam vou fazer pesquisa de campo vou fazer uma etnografia os antropólogos se reviram por dentro porque não é uma etnografia então enfim a questão daquela é uma etnografia rápida é uma etnografia rápida hoje em dia já podemos falar da etnografia rápida mas eu sei mas eu também os vejo sim eu vejo também eu vejo é se a gente fala isso na antropologia que eles ficam malucos eles não aceitam e assim a questão daquela verbalização do 87% e tal eu coloquei aquilo porque eu queria falar sobre a pesquisa de campo que é onde aquela verbalização se encontra ela está no subtópico pesquisa de campo e ela atribui esse entrevistado atribui esse acerto ótimo que ele tem ela fala assim atribui isso ao fato de estarmos muito em campo então ela atribui esse acerto que chama atenção realmente porque eles têm pesquisadores incríveis em campo e eu acredito que ainda tem esse bricamento do co-hunting e da pesquisa de tendências mas eu acho que ele está cada vez realmente se descolando mais e eu acho que nós vamos ver isso nos próximos estudos nas próximas oportunidades vamos ter que dar um novo nome para esse momento de observação não sei dizer e realmente eu faço uma meia culpa professor Nelson eu sou parte desse problema porque eu dou curso eu estou fazendo mestrado agora depois de quase 20 anos trabalhando na área eu fiz uma pós-graduação na Espanha em 2007 faz muito tempo e aí comecei a trabalhar foi em Blanquerna não foi foi em Blanquerna foi eu conheço a diretora eu conheço a antiga diretora a Marta pois é e eu fui a segunda turma e eu fui fazendo o que dava como meus entrevistados e eu queria muito trabalhar com isso e eu pensei bom como é que eu vou chegar aqui em Curitiba no Brasil e vou mostrar para as pessoas que isso é bacana importante eu fui dar curso fui dar aula e os cursos deram certo e eu fui dando e aí eu entrei nas universidades mesmo sem ter mestrado e fui tendo uma aceitação muito boa disso sabe mas eu sempre procurei estudar procurei melhorar fui fazer outros cursos como o meu sem fundamentação nenhuma mas agora nessa altura da vida com 43 anos eu já tinha sentido antes mas não consegui fazer mestrado antes então agora foi a hora que deu para eu conseguir trazer um lastro melhor para a nossa prática e para a minha prática tanto quanto consultora como agora como professora então é isso na verdade acho que é isso se tiver se começa alguma dúvida estou aqui à disposição tá ótimo obrigado André tenho que agradecer mais uma vez ao Nelson desde a gente se conheceu na qualificação né e desde aquele momento assim eu gosto do entusiasmo com o que ele fala né dessa temática que é tão rica para vocês dá quase vontade de começar de novo estudar uma área diferente aí né então agradeço muito só para que o Nelson entenda o procedimento aqui nós agora normalmente se a gente tivesse uma sala física aqui a gente ia tocar o povo daí para fora e nós íamos deliberar e depois chamávamos eles de volta como nós somos três que precisam deliberar e os outros a minha sugestão é a gente sair da sala de novo voltamos para aquela sala em que nós estávamos o resto do povo fica aqui André fica aqui fazendo sala para os amigos dela e para os colegas pelo que eu estou vendo os nomes aí a maioria é colega de turma dela ela fica fazendo sala nós vamos para lá deliberamos e voltamos aqui na sequência então vocês têm o link é aquele link anterior lá tá bom e nós saímos dessa sala aqui daqui a pouco nós voltamos André só deixa eu te colocar aqui como o que eu tenho que fazer se eu tenho que te colocar como moderador só quero ver se quando eu saio eu não derrubo vocês mas eu acho que onde é que eu deixa eu ver aqui se eu acho que tem que nas pessoas deixa eu só ver se eu consigo colocar você aqui como dona adicionar como organizadora adicionei você como organizadora e daí eu acho que se eu sair daqui eu não derrubo o resto da sala então só convido a professora Eliane e o professor Nelson para ir lá para a outra sala e aí